Como prometi, estou aqui para cumprir. Estamos com João Baldo Ribeiro. Sala de estar com Tereza mudou de lugar. A sala de estar hoje é aqui na varanda de João Baldo Ribeiro. Minhas amigas podem morrer de inveja, viu? Porque já beijei, já abracei. Viu Roberta, Roberta minha amiga de São Paulo, nutricionista. Ela falou uma vez, João, como é que você pode fazer isso com a gente? Passa a esnoba que está em Itaparica. E ainda diz que encontrou João Baldo no meio do caminho. Bom, João, nosso programa é transmitido à noite, 18h30, então é boa noite. Boa noite, tudo bem? Estou aqui. Estou aqui à disposição. Olha, já estou cheia de perguntas aqui. Andréa Pri, minha amiga querida. Meu marido está aqui também, viu? A Rádio Tupinambá me emprestou o microfone, como é o nome disso? O gravador. E mandou o representante, a Elon Coelho, acho que vai me vigiar. Para ver se eu vou fazer tudo direitinho, não é, marido? Olha, Igor Miranda, ele diz o seguinte, queria perguntar ao mestre, ao ver dele, por que Itaparica ainda não alavancou em desenvolvimento? Ou seja, é curioso perceber que moramos ao lado da capital do estado e estamos tão longe em desenvolvimento e estrutura urbana. Resumindo, por que estamos tão atrasados e não temos o destaque que merecemos no cenário estadual, apesar de você fazer isso por nós? A gente deve perguntar isso ao governador e aos governantes em geral, deputados e assim por diante. Itaparica está assim porque é abandonada, não é compreendida, é encarada, hoje é encarada simplesmente como um lugar onde especulação imobiliária terá mais um dos seus triunfos no Brasil com a possível construção dessa ponte. O que interessa em Itaparica é isso, tanto assim que estamos com esse desastre nos ferribotes, que é o indecência e que é o resultado de incura, incompetência, corrupção e assim por diante. E Itaparica é vista como um terreno, como área para construir, para especular, com o futuro dessa ponte, com a construção dessa ponte, que já está prevista, já está meio no bolso. É a especulação imobiliária que vai estar lá, que resortes, onde nativo não vai entrar, condomínios de luxo onde nativo também não vai entrar, e favelas com a imediata inauguração de rede. Mesmo que a prefeitura não desse concessão, o que é improvável para a nova linha de ônibus aqui, haveria transporte clandestino, vans vindo para cá e trazendo gente. E aí seria, seria, sei lá, Paulo, Paulo de Lima, Caixa Prego, Praça da Sé, Baiacu, e você pode imaginar, se acontece em São Paulo, não vai acontecer aqui. Então, isso vai se encher de resortes, condomínio fechado, construções, se Salvador pode bloquear o sombreamento das praias, liberando o espaço fronteira praia pra construção de edifícios altos. Imagine aqui, você vai ter essas vagas gigantescas extensões de asfalto pra estacionamento. E eles dizem, claro que dizem, que a vocação turística será respeitada, farei musicais, está cansado de ouvir esse tipo de farofa de tudo quanto é governante aqui. É assim que eles apresentam esse projeto. Na realidade, é um dos maiores crimes contra a nossa cultura, contra todo o recôncavo, contra a Bahia, mas eu não posso falar isso. Agora, então, o povo está se mobilizando a favor, a favor da ponte, porque os ferribotes, às vezes, nem existem mais, não se encontram, o transporte é feito através da lanchinha de mar grande e... Que queriam tirar, você sabe, né? É, que queriam tirar pra piorar, pra haver um clamor popular pela ponte, que é justo, né? As pessoas não avaliam as consequências, estão pensando na sua vida cotidiana que está tornada impossível. Já o veraneio desse ano, está todo mundo comentando que foi fraco, e foi fraco mesmo, muito por causa dessa... Eu mesmo pretendia voltar no dia 7 de fevereiro, fui advertido sobre esse problema de ferribote, vou voltar no dia 6, pra não perder o avião, porque eu iria de manhã, tranquilamente, pegava o avião à tarde. Agora vou no dia 6, pra dormir em Salvador, e ter certeza de que eu pego o avião. Então, é isso que tá Parigas, ninguém liga, ninguém sabe de nada, ninguém... Enfim... Ô João, você viu, não sei se você... Claro que você chegou a ver a ciclovia que nós tínhamos aqui, né? Que foi construída pelo Cláudio Neves, o prefeito, na época. Sim, mas eu acho toda essa aula aí uma burrice. Você vai, 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 botar, marborizar essa aula, bota coqueiro, que não dá sobra nenhuma. Na praça ali da ajuda Pensão de Esmeralda, que chama até Espaço João Baldo, não sei quem botou aquilo ali. Dois coqueiros, duas palmeiras plantadas, aquele sol horroroso de meio dia, matando a grama, matando tudo, em vez de botar árvore. Quer dizer, o jardim aqui, que era jardim de namorado, os namorados fazerem essa vergonhicezinha de namorada ali. Que é bom, né? Igual beber água, que eu digo. Pois é, ali não tem mais um banco para ver a lua, não pode, não se passa mais no boulevard, porque tem medo de assalto. Um amigo meu da terra já foi assaltado duas vezes aqui, hoje eu soube no mercado. Então, isso é o retrato. Mas o que eu digo da ciclovia é o seguinte, enquanto o mundo está voltado em construções de ciclovia, e nós já tínhamos uma, foi retirada. Pois é, pronto, eu nem sabia direito disso. Não dá para entender, né? Diz que é para passar trio elétrico, para estacionar carro, não tem sentido. Não tem nada disso, não dá. Olha, tem um ouvinte aqui, nosso, Pedro Augusto Ferreira. Vamos misturar, viu? Porque meu programa é muito escrachado, vamos dizer assim, viu? Parece com você, assim, diz o que quer, fala o que quer, por isso que eu não gosto de regime militar. Estou fora dele. Eu gosto de fazer e falar realmente o que eu quero. Pedro Augusto diz o seguinte, pergunta a você o seguinte, De onde veio sua inspiração, João, para escrever o livro A Casa dos Budas de Tosas? E por que a história de que você nasceu em Sergipe? Bom, então eu começo pela segunda, que é mais fácil. Dizem que eu nasci em Sergipe porque meu pai, que não era sergipano, era alagoano, fez concurso para o civil, conheceu minha mãe na Faculdade de Direito da Bahia, quem é alagoano não tinha faculdade de Direito, ele é alagoano, ele começou a estudar no Recife, se transferiu, acho que no segundo ano de Direito aqui para Salvador, e conheceu minha mãe, que também estudava Direito, estudou, formou Direito com ele, foi colega dele, e se casaram, mas ele fez concurso para a magistratura em Sergipe. Passou, naquele tempo o juiz de primeira instância, se não me engano, era chamado de pretor. O primeiro cargo dele foi pretor de Japaratuba, no interior de Sergipe. Então ele casou aqui, acho que na Igreja da Piedade, e logo depois foi com a mulher morar, onde ele trabalhava, na cidadezinha onde ele era pretor. Aí, porque dizem que eu atrasei, eu nasci de 10 meses, meu avô achou que eu, em vez de nascer em dezembro, tinha ficado, meu avô era patriota, era o historiador da ilha, essas coisas, e ele achou que era porque eu ia nascer no 7 de janeiro, que é a data da ilha. Eu fui nascer em 23, nasci aqui, quase morremos, eu e minha mãe, nasci desta casa. E fui salvo por um médico, veraneando no boulevard, um obstetra, que tinha trazido fósseis, me tiraram a fósseis e tal. Então eu nasci aqui. Complicado você, hein? Quase morro, foi em janeiro, é verdade. Por isso que a gente merece você também. E o médico estava veraneando, era época de veraneiro, senão provavelmente eu e minha mãe teríamos morrido. E aí, mas eu bebê ainda, fui levado com meus pais e minha mãe para Paracaju, porque meu pai e minha mãe moravam lá. E eu morei em Aracaju, vim aqui nas férias e um ano eu passei aqui, eu não me lembro que ano, era muito menino. Estudei aí na escolinha Dona Madalena, aqui na Rua dos Patos. Mas, mas, aí inventaram essa história, que eu sou. Sempre tem que dizer alguma coisa. É. Não é daqui, é de Sergipe, pronto. E o livro? Ah, o livro é a inspiração, na realidade. Isso é coisa muito romântica que as pessoas pensam. A arte, eu digo isso sempre, a maior parte da história da arte, as artes em geral, na humanidade, a ideia, voltando atrás um pouco para ficar claro, a ideia de que a arte não pode ser feita de encomenda, é uma ideia mista, que é recente. Toda a arte, desde a Grécia Antiga, desde séculos antes de Cristo, os teatrólogos gregos, Esco, Sófocles, Eurípides, enfim, todos os aristófilos, todos os outros, faziam isso para entrar em concurso e ganhar várias vantagens, inclusive dinheiro. Era um clima que a gente consideraria hoje da maior baixaria entre eles, inclusive fofoca, briga, denúncias falsas e assim por diante. E era de encomenda. Toda a arte da Renascença foi feita de encomenda. Se não fosse comenda, não encomenda, e os papos comissionando aquelas obras, não tinha Miguel Ângelo, não tinha Leonardo, Leonardo da Vinci, não. Mas Michel Ângelo não tinha as fontes de Roma, não haveria. Enfim, Rembrandt não haveria, não haveria, porque eles eram comissionados, eram pagos para isso. E os grandes escritores, de modo geral, os romancistas, Diques morreu de trabalhar. Se diz que Diques morreu aos 50 e tantos anos, de trabalhar, exausto, viajando para fazer conferência, palestras, escrevendo para pagar as contas. Balzac é um caso claro. Enfim, então minha inspiração, que é choca as pessoas, porque o artista tem que viver no Parnaso, conviver no Cosmo, não tem nada disso. Eu sou escritor. Se me dão uma coisa de que eu acho que posso me desencubir, se alguém chegasse assim, eu quero que você escreva um romance sobre tal assunto, lhe pago tanto, mas você tem que escrever isso, 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 e aquilo aí eu não podia aceitar. Mas se o assunto é esse, é livre, você senta aí e escreve o que você quer. Aí é a mesma coisa, ainda que mal comparando, que encomendar um quadro a um pintor renascentista. Então a minha inspiração, na verdade, os personagens que é SDI, brincadeira, não. Minha inspiração foi o cheque que me mandaram. Então quando mandaram o cheque, um bom cheque, eu digo, bom, assinei o contrato, recebi o cheque, tenho o que fazer. E você ainda recebe adiantado, hein? Que coisa boa, hein? Eu vivo disso, você queria que eu fizesse o quê? É outra coisa, aqui no Brasil é um país engraçado. Vai uma mulher para o BBB, mostra a bunda durante esses três meses na televisão. Ah, aquele horror. Sim, mas ganha um milhão para o CBBB, ganha dois milhões para não sei o quê, porque ninguém estranha. Agora eu, depois de 50 anos de carreira, ganho o Prêmio Camões, que é 100 mil euros, descontado 27% de imposto de renda, ou seja, eu meti a mão em qualquer coisa como cento e poucos mil reais, o Jair pode olhar para casa, como vai investir esse dinheiro? Grandes coisas, cento e poucos mil reais, né? Acabou dizendo assim, eu disse o seguinte, quando começaram a me apoiar com essa pergunta, eu disse, eu vou fazer o seguinte, são 100 mil, vamos dizer, são 120 mil reais, eu, é muito dinheiro para um escritor, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho quatro filhos, eu vou comprar aqui no Leblon um apartamento para cada um, dou um apartamento para cada um aqui no Leblon. Depois de comprar um apartamento para cada um, cuidar dos meus filhos, eu estou pensando em comprar a Dinamarca, porque é um paizinho pequeno, jeitoso, eu vou lá e compro a Dinamarca. E com o que sobrar, eu invisto em ações da Petrobras e tal, e fico tranquilo, só dizendo isso, né, pô? É verdade. 120 mil reais, ou 150 até, eu não mostrei a bunda no BBB. Era me até esquecido o valor do prêmio, e ter falado somente do prêmio em si, né? Não, mas é um escândalo, 100 mil, ganhou, como vai investir? Como vai investir? Eu gastei outro dia 50, só na viagem. Mandando fechar o restaurante, o Antiquários, e mandando se viviam, pronto. Acabou. Eu ia gastar até mais do que o meu prêmio. Eu passei 23 dias viajando com o meu filho, agora eu gastei 50 mil. Não, pois é. Metade, então o seu prêmio está muito fraco, viu, João? É o prêmio Camões. É o maior prêmio da língua portuguesa. Agora é um escândalo eu ganhar esse dinheiro. Então é um escândalo dizer assim, eu escrevo por dinheiro, eu escrevo por dinheiro. Claro que eu não escrevo por dinheiro, no sentido que você chega para mim e diz, escreva isso, não. Não, que vá contra o seu... Eu escrevo o que eu quero. Mas é de quem eu vivo. Eu vivo disso. Eu já lhe disse, né, que eu leio sempre nos meus programas suas crônicas do domingo. Meu marido é meu porta-voz. Olha essa de hoje, como está boa a beleza aí. Eu digo, eita, vai para o programa. Patrícia Barbosa, Sanches, Guarani, Caioá. Você sabe o que é isso hoje, né? Guarani, Caioá, que as pessoas estão colocando no nome, né? É uma coisa sobre... É budismo, não. É alguma coisa relacionada com essa... Como é budismo, não? É aquele outro... É tipo uma religião, que eu esqueci. Ela manda lhe perguntar sobre o seu posicionamento da ponte de novo. E além de dar visibilidade internacional e taparica com seus livros, se ele contribui de alguma forma com a cidade. Como você vê isso? Eu vejo com a vontade de dizer um pequeno desaforo a essa sua ouvinte. Amistoso, mas um pequeno desaforo. O que é que um escritor que vive do trabalho, até hoje trabalha, tem que escrever uma crônica semanal, pode fazer pela ilha? Eu, se eu fosse milionário, podia construir alguma coisa ou dar dinheiro a alguma fundação aqui. Eu ganho como proletário. Não ganho miseravelmente. Sou jornalista que tem 60 anos de carreira. Cheguei ao topo da carreira, digamos assim. Então, sou remunerado decentemente. Tenho onde morar e tenho o que comer. Essa casa eu talvez herde parcialmente. Porque nem dono dela você ainda é, né? Não sou, não. Então, conforme ela pergunta, o que eu faço pela ilha? Não, como você vê... Como você, como escritor, o que faz pela ilha? Pois é. O que eu faço pela ilha? A ilha, eu sou publicado em 16 países, pelo menos. 16 a 20 países. Eu vou à Holanda, o livro mais publicado, o livro estrangeiro, mais reeditado na Holanda, é o Vivo o Povo Brasileiro. Que é Itaparica. Quando eu entrei no Globo, me pediram para não falar tanto em Itaparica, porque o jornal era carioca, não sei. Eu insisti. Mas vira e mexe, você está falando. O que é que um escritor pode fazer por sua terra? O que é que um escritor pode fazer por sua terra? Se eu fosse agricultor, eu podia ter... Se eu fosse rico, se eu fosse o que lá, sei lá o quê. Mas eu acho que você faz muito, você não acha, não? Só levar o nome de Itaparica como você leva. Eu só tenho essa impressão, não. Aqui em Itaparica, uma vez, eu fiz um plano, um anteprojeto, eu com pena da juventude daqui. Hoje está um pouquinho melhor, mas eu com pena do pessoal daqui, eu passava o ano inteiro aqui, eu vejo isso no inverno, tudo isso. Vi as meninas com 15 anos, lindas, umas gracinhas, as menininhas do alto e tal, desabrochando. E eu sabia, vi dezenas de casos acontecerem, grávida com 15 ou 16, sem dente aos 18, desgrenhada aos 19, e um mulamba aos 25, uma mulher de quase 150 anos, eu vi não sei quantos casos aqui. Eu aí preparei o planozinho, plano, um anteprojeto, bolei, varardar, fiz um calendário, ainda tinha um grande hotel, e entreguei isso à prefeitura, não vou dizer que é aquilo, entreguei isso ao prefeito, que ficou gostoso, tal, e aí reuniu uma comissão. Sabe qual foi o primeiro assunto da comissão? fixar o jeton. O jeton de cada mil receberá por sessão. Eu digo, não, pronto, treme essa merda, e leve aí, porque eu não vou receber jeton da Ilha de Itaparica, do município dos mais pobres daqui, eu vou comprar jeton. É isso que eu digo. Ah, então, e só sobrou a ideia do concurso Zil de Carapicu, que soldado, o Wilson Soldado, que é um cidadão local, homem que gosta da terra dele, pegou isso, e ele, com sacrifício pessoal, e vários outros conterrâneos meus, enfim, eu não vou dizer o nome, que eu vou esquecer, e vou fazer justiça. Só fala em soldado, que é que comanda o esquema. Mas Teles, que é um veranista aqui, que gosta da terra, e é um comerciante bem-sucedido, então ele dá as camisas. Enfim, esse povo todo, o Nildão, o Zé Nilton Marvado, contribui, vem das camisas lá. Então sobrou isso. Meu calendário envolvia concurso nacional de arraia, em setembro, em pinar arraia, aqui, e usar o grande hotel, concurso nacional de canção praeira, o festival nacional da canção praeira, botar uma semana, pra entrar dinheiro aqui, mas, quando eu fiz isso e larguei pra lá, ainda por cima, a Câmara de Vereadores se reuniu, e protestaram com veemência, porque quem me ajudou nesse projeto, quem me estimulou, e colaborou um pouco, foi o finado Renê. Sim, sim. Renê, sim, isso. Pois então a Câmara do local se reuniu, disse que dois forasteiros, eu e Renê, que era suíço, estavam querendo meter o bedelho aqui nas coisas da ilha. E você é forasteiro, nativo total. Não quer, mais do que alguns vereadores. E aí, se pudessem caçar o registro civil, teriam me caçado. E o registro civil é federal, é uma coisa... Então não me caçaram a cidadania. Mais tarde houve um desagravo. Aí, dois ou três anos mais tarde, reuniram a Câmara, acho que eram outros vereadores, me deram a placa, eu vim aqui, fiz um discurso e tal, e aí me desagravaram dessa coisa. Mas eu sou o único caso, do chamado Filho Ilustre, que a Câmara Municipal se reúne para dizer que eu não sou filho daqui. Saia daqui. Não queremos João Baldo. Está muito melhor ser João Baldo, que não faz nada pela ilha. Faço nada pela ilha. O que eu posso fazer pela ilha? Além de escrever, eu sou escritor. Não sou fabricante de computador, ou não posso... Enfim. Essa mesma... Patrícia Borges, ela termina um comentário dizendo assim, Itapar... Nossa Terra deixará de ser o país, o paraíso tropical, para ser o inferno tropical, depois da ponte. Depois da ponte. Isso é uma verdade, né? Já falei sobre isso. João, defina para mim um itaparicano. Você um itaparicano. Eu sou, eu sou de coração, nascimento, coração, sou itaparicano. De nascimento, coração e registro. Claro que eu tenho. Claro, é minha terra. Isso aqui é um paraíso mesmo, né, João? Não, um paraíso não é. É um lugar ali. É, sim, pode ser... Dizer que é paradisíaco. Mas é minha terra. Quanto mais velho eu fico, mais me apego. Nasci nesta casa. Pouca gente... Tem o privilégio, né? De morar onde nasceu. Enfim, meus amigos de infância, cada vez mais escassos. Quanto mais velho a gente fica, mais embora. E ainda tem aqui, gente que jogou bola comigo, Xepa, Tuinho Sabacu. E é bom ver meus amigos. Me conhecem há 60 e poucos anos. É, às vezes eu vou no mercado às 6 horas da manhã, você já está lá com seus amigos batendo palma. Eu estou lá conversando, é. João, o nome de sua mãe era Maria Filipa? Era, era. Mas era por causa da nossa Maria Filipa, não? Era, claro. Meu avô era um historiador daqui. Eu só pensava na ilha. Ele botou o nome Maria Filipa por isso. Bom, a sua infância em Aracaju, a gente já sabe por que é que tem o seu nome, né? Rose Vila, ela pede, comente a educação nos dias atuais, nos dias atuais, desculpe, a formação inicial, a alfabetização, que no seu caso se deu aos 7 anos. Não, foi aos 6. Mas não, mas eu não sei nada. Eu só sei que a educação brasileira, cada vez mais, pelas evidências que a gente tem, é um descalabro que os meninos saindo da escola primária sem saber ler. Hoje o currículo, por pressões do politicamente correto e assim por diante, o currículo cada vez mais se afasta das humanidades, do básico. O menino vai aprender a contribuição indígena à nossa cultura, a contribuição africana na nossa cultura, a não exclusão, os homossexuais, as mulheres, o não sei o quê. Aí não aprende geografia, filosofia, história, francês, e aí, latim, tiraram dos currículos. Enfim, eu não sei o que é a educação, eu não sei onde é que o país vai, eu não sei. Elza Trípode, é aquela do trio elétrico, sabe aquele trio elétrico, Salvador Tripodão, que fez aquela, o marido dela fez aquela, aquele percurso da Barra Undina, que antigamente era só na Avenida A7, você não sabe, ela mandou lhe perguntar o que é que você acha do momento atual da literatura com os brasileiros, né? Eu não sei, eu não sou, eu não sou o homem de letras, eu sou meramente o romancista, o ficcionista, o escritor. Eu sou das academias de letras do Brasil e agora daqui da Bahia. Mas não acompanho, assim, movimento literário, não sei. Sei que vai rolando, certamente vai estar aparecendo gente aí de grande valor, mas eu não sei, não me interessa. João, você não acha livro caro no Brasil? Acho. Mas livro é caro no mundo todo, com exceção de lugares onde são subsidiados, como Cuba, e poucos países socialistas, e algum país que tenha o esquema qualquer de barateamento do livro. Eu vou muito para a Inglaterra e lá eu vejo muita promoção, agora com aquele papel bem fininho, um papel jornal, né? Interessa como? Interessa ler, né? É, é que não é verdade que as pessoas... Em primeiro lugar, o Brasil, por ser muito grande, é até um dos mercados maiores de livro do mundo, em termos absolutos. Que está mandando fazer na China agora, né? Porque é mais barato. Eu não sei. Eu não sei nada dele, que é da indústria editorial. Mas o livro não só paga impostos, como é caro no mundo todo. O que acontece aqui, você veja, as pessoas compram um som. O som é caro, ela compra o melhor que pode. E precisa abastecer o som com CDs. Então, muitas caixinhas de CDs custam mais do que o livro. No entanto, a pessoa compra três, quatro caixinhas por mês, vamos dizer. Não compra um livro. Eu me lembro muito bem que quando eu voltei dos Estados Unidos para ensinar na Universidade Federal da Bahia, ensinar em Ciências Sociais, eu vim bobamente acostumado com o esquema americano. Em que você tinha, vamos dizer, quatro ou cinco matérias por semestre e toda semana a aula daquelas matérias e o professor aparecia com uma pilha de quatro ou cinco livros para a leitura daquela semana. Você tinha que sentar lá e ler. Aqui, na primeira vez que eu cheguei na Faculdade de Filosofia com uma pilha de livro assim, para ler durante o semestre, quase a um motim, dentro da sala de aula. E ficavam indignados porque tinham que comprar livro. Comprar disco, não. Comprar o violão, não. Comprar não sei o que, não. E não querem ler. A verdade é essa. Não é vergonha nenhuma. Tudo bem, não quer ler? Por leitura é educação, né? Por leitura é hábito, né? Agora mesmo. Meu pai me ensinou a ler. Você encontra as casas cheias de computador, de Facebook, não sei o que lá. Tudo quanto é de geringonça, iPad, eu compro o último, a geração, compro um livro, não compro. Aí fica se queixando que o livro é caro. Se vendesse mais, barateava. Qual é a sua opinião sobre o e-books? Nada. A menos um meio novo. Não tenho opinião nenhuma. Eu acho que, para quem gosta de livro, mas todo mundo acha, ou a maioria das pessoas acha. Quem gosta de curtir livro, por exemplo, é muito comum... Eu gosto do papel. Pois é. Até cheiro de livro. É muito comum um cheirador de livro. Eu mesmo sempre fui um cheirador de livro. É comum, né? Não é coisa minha só, não. A gente conversa às vezes, e você diz, ah, eu também cheiro. Cheiro de livro velho, cheiro de livro novo. Até isso, o objeto. Enfim, agora, qual será o futuro? Eu não sei. Para mim, o futuro vai... Mas uma geração que, por exemplo, a memória fazia parte dos currículos. Desde, sei lá, desde antes de Roma Antiga, queria estudar, tinha que treinar a memória, porque na ocasião não havia, não havia escrita, antes da escrita, mesmo depois da escrita, a escrita não estava ao alcance de todo mundo, nem a leitura. Então, por exemplo, a métrica, de certa maneira, foi inventada para ajudar a memória, para lembrar o verso. A rima, evidentemente, foi inventada muito para ajudar a memória, porque você sabe a rima e ajuda a lembrar o próximo verso. e a memória até hoje não está suficientemente estudada. É uma função básica do cérebro humano, porque, por exemplo, este momento que nós estamos vivendo aqui não significa nada para nós se não for a memória. O presente não é nada. A memória disso que está registrada aqui é que existe. Hoje não se decora nem o número de telefone, ninguém decora mais, está gravado no celular, não se decora tabuada, não se decora mais nada. O que é ruim para o nosso envelhecimento, não é, João? Não é só ruim para o nosso envelhecimento. O que consequências a gente vai ter em uma geração toda que se forme sem exercitar determinada função cerebral? Não sei o que vai ser. Pode ser nada, não pode acontecer nada, mas pode, de repente, ninguém tem condição de avaliar o resultado dessa confiança cega na tecnologia informática, então você não faz mais nada, não memoriza nada, não coleciona mais livro, consulta o Google, chupa esse negócio, manda imprimir, nem contato com o papel, você tem mais, enfim, e não, eu mesmo, eu mesmo, que não tenho celular, não sei o número de celular da minha mulher, não sei, não preciso, vou no Skype, toque, falo com ela, mando o torpedro, não sei, agora imagina um menino que nunca precisou decorar nada, então, é uma coisa que ninguém que nunca usou isso para levantar algum peso, a ver se o músculo dele funciona depois, eu não sei. João está recebendo visita, quando ele chega aqui, todo mundo, está aqui hospedado comigo, mas vai embora hoje, infelizmente, deixar nosso paraíso, gostou daqui, né? Isso é, Didier Lamezon, é um intelectual ilustre, francês, é membro correspondente da Academia de Letras na França, não é pouca porquê, não é pouca porquê, não é não, é acadêmico, é acadêmico, está vendo? E ele fala português não? Fala, fala, é correspondente da Academia Brasileira, sabe mais, é membro da Academia Brasileira, ah, ele é meu, eu pensei que era de lá, da França, não, ele é francês, mas é da Academia Brasileira, a Academia tem membros correspondentes, de alguns países, que são poucos, são 20 internacionalmente, e tem uma distinção oferecida, as pessoas se distinguem, não só pelo valor literário, artístico, intelectual da pessoa, como por suas ligações no Brasil, e o Didier é ligado ao Brasil há muitos anos, conhece, já viveu aqui várias vezes, estuda o Brasil, conhece o Brasil, ama o Brasil. E você trouxe para Itaparica, mas você não ajuda Itaparica em nada, não, não faço nada pela aí. Nada pela aí, realmente, é um prazer recebê-los, viu? João, eu gostaria, agora sou eu, Tereza, que estou perguntando, seus amigos daqui, das suas raízes, eu acho engraçado, porque você, quando eu vejo suas crônicas, está sempre lá o nome, Espanha, e tal, você sente saudade desses seus amigos, né? Claro, claro, claro que eu sinto, são meus amigos, como os amigos de outros, qualquer, você deve ter amiga de infância, que você gosta até hoje, mesma coisa, você vai ficando velho, vai morrendo todo mundo, os mais velhos foram antes, alguns mesmo da mesma idade, outros também já foram, então, se estreita cada vez mais, cada vez mais, eles se tornam preciosos, porque os amigos são parte da nossa história, quando morre um amigo, é lugar comum se dizer que morre um pouco de nós, mas é verdade, porque aquele amigo viveu com você, momentos que depois na velhice, você vai nem ter certeza se aconteceu mesmo, fulano não está aqui, mas para eu perguntar, a gente namorou direito aquela menina, ou foi assim, ou foi assado, aquele porra que nós tomamos, aquela farra que nós fizemos, a viagem que partilhamos, o recordar que é viver, a prova oral, de que ficamos meio com medo na escola, essas coisas mais sumindo, então, tem pouca gente que jogou bola comigo, tem Xepa, tem Tuinho Sabacu, tem mais alguns, mas cada vez menos, eu vou saber se realmente no Babo eu fiz aquilo, ou se o Babo era assim, se nós jogamos realmente... Vai ter menos memória, né? Claro, claro. João, quando você vem para Salvador, você fica algum tempo lá também, quando você passa? Odeio o que está acontecendo em Salvador, eu fico, me deprime de uma forma, para mim, é porque vocês vivem aqui, as coisas é como você conviver com a pessoa, e não perceber ela ficando mais velha, mas você passa 15 anos sem ver que você toma um choque, a pessoa mudou completamente. A mesma coisa aqui, vocês estão acostumados, essa coisa horrorosa prossegue, essa deterioração prossegue o tempo todo, então a pessoa não nota, mas quem vem de fora, quem foi criado em Salvador, e desce o elevador Lacerda, ali em frente ao mercado, fica desolado, aquilo parece, sei lá o que, aquelas ruínas da ladeira da Conceição, aquela praça abandonada, um prédio à direita caindo aos pedaços, a rua ninguém se orienta, ninguém anda no tráfego, não se pode dar lapa pra Nazaré, leva-se duas horas, aí é triste, você vê o Pelourinho daquela forma, não poder circular na Rua Chile, porque ele toma as calças, enfim, agora... É a própria depedração da Rua Chile, Salvador virou um lugar, eles querem transformar em Itaparica, como eu disse, antes de responder toda a pergunta, Salvador é hoje um conjunto de condomínios fechados, e shopping center, com uma recessãozinha do relógio São Pedro, uma coisa ali, outra ali, os bairros se encontram no shopping center, onde você bate perna, é o do shopping center, almoça no shopping center, vai ao cinema no shopping center, com tanto lugar maravilhoso, né João? Aí pega o carro, se mete no seu condomínio, pronto, é a cidade, aí tem aqueles pedacinhos da Vitória, que é um grande, relógio São Pedro, enfim... É linda aquela Vitória, eu acho linda aquelas árvores, eu acho... Mas vai acabar também. Vai acabar também. Se arranjarem dinheiro para cortar, no instante eles arranjam uma desculpa, que é moderno, eu sugeria, inclusive, eu queria até mostrar esse exemplo aqui, de como se destrói, se destrói técnicos de navegação, quase, não são milenares, mas centenárias, aqui vem a gente aprender a navegar contra o vento, então não tem mais mestre Carpino de Saveiro, fazedor de mastro, não tem mais fazedor de corda, fazedor de vela, não tem mais a comida daqui, enfim, não tem mais nada, e ainda querem acabar, quer dizer, então, é uma ideia moderna, eu sugiro também que, por exemplo, por que os italianos não asfaltam logo Veneza? Porque Veneza, aquela água ali, você fica entrando por debaixo dos prédios... A última vez que eu estive lá, estava cheio de rato ali a cidade, foi uma coisa horrível. Então, o melhor era asfaltar, asfalta Veneza, enfim, tira a gôndola, bota a motocicleta, e aí... Acaba a história, né? Acaba a história, né? Diz que outro dia, estava só um elevador Lacerda, só um, uma cabine que funcionava, é realmente... Você sabia que nós saímos de segundo lugar de turismo, que a CM manteve durante muitos e muitos anos, com aquele Paulo Galdense, né? Nós saímos para o sétimo lugar, oitavo lugar, e estamos variando nessa faixa. Nós estamos perdendo para Recife. Ah, eu acho que merecidamente, porque... Não que o povo vai... Ela não sei. Porque eu imagino, você com a camisa eleitor, aí diz, não sei onde saíram esses deputados, não sei onde... É, não sei, aqui ninguém vota. Quando Vicente assumiu, quando assumiu aqui, todo mundo diz, eu não votei em Vicente. Eu votava em Taparica. Tive que mudar meu título para lá, porque eu achei que não era decente. Morar num lugar e votar em outro. Eu também não acho também não, João. Eu pago imposto aqui, sou residente daqui, vou transferir meu título para lá. E transferir. Mas, é... É assim que eu não tenho nada com isso, ninguém tem nada com isso. Vocês, eu digo vocês, porque eu já não sou eleitor da Bahia, vocês, meus conterrâneos daqui, elegeram duas vezes o mesmo governador, o mesmo prefeito. Então, quando vem se queixar, eu digo, não. Ah, eu também digo a mesma coisa, eu também digo a mesma coisa. Se queixar, fui eu que botei ele aí. Eu tenho aquele bistrô ali na Marina, né, que você viu, aquele sabor da noite. Eu não ganho, eu fui fazer um levantado de quatro anos que eu tenho ali, eu ganhei dinheiro ali três meses. Eu só abro dois dias, realmente, eu quero forçar a barra. Quem trabalha dois dias, não pode ganhar dinheiro, né, João? É evidente. Mas, eu tento empregar, eu emprego quatro pessoas, eu faço festa, eu trago pessoas de fora para minhas festas, badalo bastante e tal. E eu cheguei à conclusão. Não, aí essa semana, uma garçonete, Gal, me chamou e disse, Tereza, precisamos fazer alguma coisa. Eu estou prestes a perder meu emprego. Aí eu disse, Gal, eu posso até ajudar, eu acho que a gente pode fazer uma manifestação, queimar pneu, fazer o que o paulista faz, o que a gente não faz. A gente pode até fazer isso. Agora, se vocês continuarem votando errado, porque Jacques Wagner foi o segundo maior, quarto maior eleitoral dele, e foi... Não é verdade? Eu votei em Paulo Soto, não me escondo. Aí eu disse, ultimamente, é isso, ultimamente, eu venho perdendo meus votos. O governo, tem que se queixar do governo, quem botou o governo lá? Não, não aparece não, depois, eu não votei nem nele, eu votei em outro, não, eu votei no outro que perdeu também, não tem. A mesma coisa é aqui. Eu que sei que não votei, porque eu votei no Rio. No Rio, eu tenho um amigo lá no Rio, que é deputado federal, que é baiano, o Bebeto, nosso jogador, nosso tetra, ele é deputado estadual. Não sabia. Ah, Bebeto, foi eleito lá, mas rapaz, você sai da Bahia, vai ficar no Rio, e fica a raiz, e não quer voltar. João, eu agradeço demais, a Roberta, minha amiga, não vou poder, não vou esquecer de você, Roberta, ela pediu para ele dar um bocado de beijo, olha, Roberta, para você, olha, é a minha amiga que morre de inveja, porque eu moro em Taparica, e tenho você pertinho de mim. Bora em Taparica, tudo bem, mas a inveja de mim. ela te ama, mas quem não ama você? A figurinha mais fácil daqui sou eu, todo mundo sabe do Bebeto. figurinha, viu, Roberta, já lhe disse, venha cá no verão, que você se bate com ele. Todo mundo, aqui todo mundo me chama de João, ninguém me chama de seu, dificilmente é que eu me chamo de seu João aqui. Mas você não tem cara de seu, você tem cara de João mesmo, não é? Eu não estou me queixando não, estou me gabando. Eu sei, eu sei, eu conheço você, sei sua índole. E quando eu não sei o que eu não sei de você, eu sei através de seus amigos, Litz, Joacim, que sempre falam bastante. Ontem nós estávamos almoçando na casa de Dr. Jorge Lima, o que foi diretor do hospital. E eu falando, eu disse, amanhã vou tentar uma entrevista com o João, aí ele disse, Ave Maria, aquilo ali é um Deus para Itaparica, aquilo ali, o que aquele homem enaltece em nosso Itaparica, ele deve estar com vergonha hoje de chegar em Itaparica. E é mesmo, né, João, é uma pena, realmente. Eu gosto dele, fiquei um dos amigos aqui, ele morava aqui. É, ele era seu vizinho, ele hoje está diretor lá em Santo Antônio de Jesus, e no hospital lá. É isso. Tá bom, João, então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. E sala de estar com a Tereza, lhe agradece a Rádio Tupinambá também. Você tem um colega sua imortal na Rádio Tupinambá, né? Eu sabia. Regina Carvalho, ela é daqui da academia, daqui do Recôncavo, né? É, é daqui. É Regina Carvalho, é sua colega. Eu disse a ela uma vez, quando ela foi receber o título, eu disse, Ave Maria, vou ficar bem encostada assim, para ver se pega, você é imortal, amiga de imortal, hein? Muito obrigada, e o que é aqui? O microfone é seu, para você se despedir? É, eu quero dizer que... Não, não sei dizer nada, só que estou contente de falar do seu programa, estou à disposição, qualquer coisa, você vem aqui e conversa comigo. E continuar me dando os beijos, que eu gosto de pegar no meio do caminho, eu passo pelo meio do caminho, eu digo, eu não resisto, tenho que dar o meu beijo. Obrigada, obrigada a vocês todas, e obrigada, viu? E aí, Obrigado.